Por filho, mestre, há vários estudos aqui e no exterior que mostram que a maioria dos fundos com ações ativos, fundos ativos, com ações, e aí só para explicar, onde o gestor tem mando e negocia, escolhe quais ações colocar, perdem para fundos passivos. E aí Exchange Traded Funds agora tem ativos também. Então, ele fala perde para fundos passivos, que são aqueles fundos que a gente consegue comprar direto na Bolsa, mas ETF, que é o Exchange Traded Funds, que são fundos que a gente consegue comprar na Bolsa, eles têm hoje em dia tanto passivos quanto ativos. A R-Capital, por exemplo, da moça que investe em tecnologia e tal, o nome dela agora me fugiu? Ah, o nome dela me fugiu. Mas a R-Capital tem ETF, é ativo e está no mercado. E aí ele falou que na média, e isso não é hoje, não é novidade, é super conhecido, na média, investidores ativos tendem a apanhar para investimento passivo no longo prazo. Aí ele fala, você poderia comentar a respeito? E ele educadamente avisa que continua, desculpa se eu embolei um pouco aqui. Kathy Woods é o nome da mulher, da mulher do ARC. Ele continua, Olha, seria, em grande parte pelas taxas, quais dificuldades esses fundos ativos enfrentam? Onde você acha que o investidor individual leva vantagem em relação ao fundo ativo e passivo? Olha, maravilhosas as perguntas, adorei, eu acho que me embolei aqui um pouco na introdução. Desculpa se eu deixei confuso. Basicamente, a gente tem dois tipos de fundo, o ativo e o passivo. O ativo é onde o gestor tem mando dos ativos que ele escolhe, o passivo é o que replica algum tipo de índice ou qualquer coisa do gênero. Mas ele basicamente só replica aquele índice. Ele não tem o mando de botar, vou botar mais dessa, menos dessa, não sei o que. O ativo, por exemplo, é como a gente faz aqui no canal. Então eu boto lá os ativos que eu escolho. É ativo porque eu escolho ativamente o que eu estou botando lá dentro. E ETF é Exchange Traded Funds, que nada mais é do que fundos que eu consigo negociar como se fosse uma ação na bolsa, como se fosse uma unit ou qualquer coisa assim. Então vamos lá. Em grande parte é porque quando eu tenho fundo passivo, eu estou acompanhando o mercado que, em geral, quando eu penso no longo prazo, a gente está evoluindo como civilização. Então, novas tecnologias e não sei o que. E aí você tem ganho e geração de valores, geração de valores, geração de valores. E aquilo aí tende a, no longo prazo, enquanto a civilização estiver evoluindo, crescer e crescer e crescer. Certo? Então, ponto. Eu tenho uma tendência de crescimento. Quando eu pego a média de fundos ativos, vale lembrar. Quando eu estou falando de fundo passivo, eu não dependo da habilidade de ninguém. Quando eu estou falando de fundo ativo, eu dependo da habilidade de quem está lá dentro. Certo? Então, se eu pegar a média de escada rolante subindo o Everest, e eu pegar a média de escaladores subindo o Everest, eu vou ter escaladores que sobem mais rápido do que a escada rolante. Eu vou ter uma quantidade considerável de escaladores que sobem mais devagar do que a escada rolante. Na média, a escada rolante vai claramente sempre ganhar. Não quer dizer que a escada rolante é a melhor opção. Porque os escaladores, que são muito capazes, vão chegar lá muito mais rápido e vão superar a escada rolante 200 vezes. Mas esses são alguns naqueles milhões de mais ou menos não tão bons, terríveis e por aí vai. Então, o que acontece ali é que, quando eu tenho fundo ativo e eu faço uma média que depende de habilidade pessoal, eu vou ter uma cacetada de gente que não vale muita coisa. E vai ter uma cacetada de gente que é mais ou menos, que não é muito bom, que não consegue ter consistência, que não sabe o que está fazendo. E eu vou ter alguns que brilham e consistentemente superam aquilo. Certo? Outro, um exemplo bom é futebol. Se você pega o salário médio de jogador de futebol, parece que é uma carreira bem mais ou menos. Agora, se você pega a chance de ser um Neymar, um Messi, um não sei o quê, que consistentemente supera todos os seus pares, aí é outra coisa. Então, a média é mais ou menos nessa vibe, certo? Você pega a média dos contadores, você vê uma média muito mais estável do que a média de jogador de futebol, onde você vê a diferença entre os melhores e os piores consideravelmente maior. Certo? Então, basicamente, é isso daí que gera esse tipo de resultado, nesse tipo de estudo, o que faz total sentido. Certo? E aí, sobre dificuldades de fundo ativo enfrentar, enfrenta a dificuldade de que você depende da habilidade pessoal de alguém. E aí, toda vez que você tiver esse tipo de coisa, não tem muito o que fazer. Sobre ali, e aí a última pergunta, onde você acha que investidor individual leva vantagem em relação a fundos ativos e passivos? São alguns pontos. O primeiro deles, a gente não tem problema com volume, certo? Quando eu não sou um fundo, eu entro e saio de qualquer posição, de hoje para amanhã, sem afetar nada do preço. Ser um peixe pequeno tem suas vantagens. Quando eu opero, qual é o fundo que você acha que consegue de grande porte, um BlackRock da vida? Ele não consegue operar o Shunpact, porque ele não tem condições de fazer algo que tenha alguma relevância para o fundo dele daquele tamanho de volume. Ele consegue jogar o Shunpact com 10 vezes o volume e nem fazer cócega no fundo. Então, assim, ele perde consideravelmente a capacidade de exposição a várias operações de menor porte. Mais do que isso, quando ele vai fazer movimentos, ele tem que considerar o quão agressivamente ele vai fazer aqueles movimentos para não afetar o mercado. Então, é um processo de meses fazendo aquele movimento. Outro ponto, quando eu chego em 5%, eu tenho que divulgar ao mercado minha posição, o que afeta diretamente a minha capacidade de lidar com aquilo, porque todo mundo sabe agora que eu tenho um pedaço consideramente agressivo naquele negócio. E a outra opção seria pulverizar completamente, nunca chegar a 5%, e aí eu tenho um fundo onde eu tenho que gerir 3.500 ativos, o que não funciona. Tenho uma equipe que me custa demais versus o ganho que eu tenho com aquilo. Então, assim, várias vantagens que eu tenho sendo investidor individual de menor porte. Fora toda a questão de ter que lidar com a regulamentação e por aí vai. Outro ponto que eu acho que é muito relevante de ser investidor individual versus o fundo ativo passivo é que quando eu sou um fundo, eu tenho sempre a capacidade, a possibilidade, especialmente em momentos de mercado mais turbulento, aquilo ali, a única coisa que afeta a retirada de capital do mercado financeiro de um investidor individual é a necessidade fora da vida real dele, o que deveria ter sido planejado antes. Ou um imprevisto, muito imprevisto, ou uma besteira que ele fez de planejamento, ou então o psicológico. No caso do fundo de investimento, não. No caso do fundo de investimento, eu posso começar a pedir resgate, porque eu fiquei tenso demais, e muita gente ficou tenso demais, e aquele cara que tinha toda uma estratégia montada, ele começa a ter que desmontar a estratégia, independente de fazer sentido ou não. Porque estão pedindo resgate, e ele tem um tempo para desfazer aquela estratégia. Essa é uma coisa que eu falei aqui, acho que tempos atrás. Se eu, eventualmente, alguma vez na vida, tiver alguma vontade de fazer um fundo de investimento, o meu período de resgate vai ser um ano para um ano e meio. Você pede hoje, daqui a um ano e meio, e te entrega o dinheiro. Porque eu não vou passar pela situação de ter que desfazer posição, que daqui a pouco vai me dar grana para caramba, porque um cara resolveu desesperar e resolveu sacar metade do fundo. Não existe isso. Certo? Então, esse é outro ponto que investidor individual não tem como problema, e fundo ativo e passivo tem. Você, às vezes, afeta o resultado de todos os envolvidos no fundo, porque um pedaço, uma parcela do fundo está tentando resgatar o dinheiro, aquilo ali atrapalha a estratégia do fundo como um todo. Então, esse é outro ponto negativo.